e é bom dia esse que é o triciclo ele tá com motorização 1.8 ap tá com freia discos eu tô usando um pneu menor de ecoesport mas eu tenho um par de pneu 31 10 e meio estilo da veraneia da camerante para ele ficar mais alto atrás ele tem uma configuração de banco para duas pessoas documentado para duas pessoas ele tem um encosto que pode ser retirado para andar com duas pessoas no conforto coloquei essa bolha para viagem para estrada ficar mais confortável documentação em dia no meu nome que é a traseira o tanque na verdade de gasolina aproximadamente 36 litros 1.8 gasolina